Ai, meus presentes! Desculpe. Ora, não foi nada. A culpa foi minha. Imagina, eu que devia olhar por onde ando, né? Pronto, aqui estão seus presentes. Muito obrigada. Você é muito gentil. E gentileza se paga com gentileza, não é? Desculpe, mas eu não entendi. Que tal você me fazer uma visitinha hoje à noite? Visitinha? É, uma visitinha. E quem sabe eu não poderia lhe dar um dos meus presentes. Presentes? Olha, eu moro naquele prédio ali em frente. Apartamento 405. Pinta lá. Você não vai se arrepender. Olha, amor, eu bem que gostaria de ir, mas... Eu não levo jeito. Eu não levo. Eu não levo.